Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1684, de hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2011, vamos à manchece. Na coluna inteira Notícias, a sessão de AD, Eunice desvia a verba para dar a Ismael. Tiroteios e assassinatos levam medo a shoppings. Na sessão Ataque, Mengão, imbatível. Na sessão Rio de Janeiro, Menino Baleado. Flagrante, Asa Delta fica sem controle. Estas e outras notícias de capa de Udia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. E o seu da coleção Enciclopédia Disney está na página 55 de Udia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber mais no Jornal André Amorim, já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0 operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, Brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. E o dia, depósitos de gás do português. Josias, brasileiro, morreu e foi ao céu. Chegando lá, ou como diria o pessoal crescendo em graça, aí foi a grande nuvem de testemunhas. A grande nuvem de testemunhas. Chegando lá, São Pedro pergunta como ele morreu, ao passo que ele responde. Olha, São Pedro, eu estou indo no depósito de gás do seu Joaquim, um português. Vamos sentir um forte cheiro de gás dentro de uma sala escura que adentramos. Quando pensei em recuar, tropecei e caí no chão. Nessas horas, escutei a última frase do português. Calma, Josias. Vou acender a luz para que não tropeces mais. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gia de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tiroteios e assassinatos levam medo a shoppings. Três homens são executados na porta do Bangu Shopping. Ataque levou pânico aos frequentadores que saíam do cinema e restaurantes. Horas antes, ladrões que invadiram Fashion Mall, em São Conrado, com vítimas sequestras de relâmpago, foram presos. Detalhes na página 4 do dia. Menino Baleado A caminho da escola, mãe e filho ficam no meio do tiroteio, entre bandidos e PMs, na Avenida Brasil. Detalhes na página 14, na Sessão Rio de Janeiro. INSS Lista de revisão inclui aposentados sem direito à correção. Detalhes na página 21, na Sessão Economia. Na página 10, na Sessão Rio de Janeiro, reportagem sobre alemão, dá prêmio CIP de jornalismo ao dia. CIP é S-I-P, tá gente? Detalhes na página 10, na Sessão Rio de Janeiro. Na página 12, flagrante, Asa Delta fica sem controle. Paraquedas de emergência se abre em instrutor e aluna despencam de 340 metros de altura. O vídeo da queda está no site www.odia.com.br Vou repetir, www.odia.com.br Entre as páginas 40 e 50, na Sessão Ataque, Mengão, imbatível. O único invicto, um brasileiro, Flá, segue fazendo fila. Gol de David, assim não. D-E-I-V-I-D. David quebra tabu e garante vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro. Vasco faz 2 a 0 no Santos. E Botafogo perde por 2 a 0 para o Figueirense. Aliás, quem fez os 2 gols para o Vasco, em cima do Santos, foram Diego Souza e o Dedé. No caderno Automania, o I-8 é a proposta híbrida da BMW para um esportivo econômico e sustentável. Na página 49, na Sessão Ataque, modelo vai ter de pagar R$ 222 mil por inventar sexo com o Naldinho Gaúcho. Na página 39, na Sessão de Adena, na coluna Telenotícias, Eunice desvia a verba para dar a Ismael. Perua, personagem de Débora Evelyn, que é Perua, pega R$ 3 mil da Liga da Família e entrega ao amante em insensato. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Vanessa define o nome de seu bebê. Confira. A escolha do nome ficou por conta do papai, Marcos Boaz. A expectativa pelo nascimento do bebê de Vanessa, que antigamente era Vanessa Camargo, é grande. A cantora espera o menino e, de acordo com o jornal O Dia, ela e o marido Marcos Boaz, combinaram que se fosse menina, a mamãe escolheria o nome. E se fosse menino, a decisão caberia ao pai. A publicação destaca que a segunda opção prevaleceu. O meninão se chamará José Marcos Camargo Boaz, em homenagem ao avô Zezé de Camargo e ao próprio pai. Ele tem nascimento previsto para o final de dezembro. Os futuros papais chegam ao Brasil quinta-feira, dia 4, quer dizer, hoje, né? Depois de uma temporada nova iorquina. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Fã invade palco e assusta Evelyn Lavin em BH. A cantora estava na introdução da música Alice. Todo artista famoso sabe lidar com a sede dos fãs, mas por essa Evelyn Lavin não esperava. Durante sua apresentação em Belo Horizonte, no Chevrolet Hall, na última terça-feira, dia 2, Evelyn Lavin levou um susto. Um fã invadiu o palco no momento em que a cantora canadense estava sentada em cima de um piano durante a apresentação. Evelyn Lavin estava de costas para o público e, quando virou, se deparou com um fã bem próximo a ela. O rapaz foi retirado, por segurança, na introdução da música Alice, trilha sonora do filme de Tim Burton. A cantora termina sua passagem pelo Brasil na capital nacional, Brasília, hoje, quinta-feira, dia 4. O vídeo está no site Ofuchico, que é o www.ofuchico.com.br. Repetindo, www.ofuchico.com.br. Muito bem, muito obrigado pela audiência, jornal André Murim, edição 1684 de hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2011. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoado, abençoado. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui. O que é isso?